Bob Guerreiro, galera, tem um cara aqui que tá pedindo, perguntando, Bob, a Ubi dá dinheiro, não, a Ubi não dá dinheiro, dá dinheiro se você colocar o carro pra trabalhar na Ubi, você vai trabalhar e ganhar dinheiro. Mas o que que acontece? A Ubi é um complemento de renda, é pra você o que? Você que já tem um emprego bom, aí quer ganhar o dinheiro de uma pizza, de um negócio, liga o aplicativo e tudo. Mas, pra vocês viver só da Ubi, compensa se o carro for seu, não for alugado, porque alugado você vai pagar 1.500, 2.000 reais de aluguel, pra você fazer o dinheiro do aluguel você vai rodar igual um doido. E a maioria do carro que você aluga, se você bater e quebrar, é sua compra, é sua responsabilidade, meu patrão. Tem multa, você tem que pagar, então, vários fatores. Então, a maioria das pessoas que tiram alguma coisinha, o carro é próprio, entendeu? E não é esse irmão de rosa todo como diz, não, que aparece os empecilhos, aí você, ó, eu conheço vários motoristas, eu sou mecânico, eu digo isso porque eu sou mecânico. Vários motoristas que entraram na Ubi, mesmo os carros sendo próprios dele, eles se endividaram, porque aqui o cara bota aqui um dinheiro no bolso, acha que é dele, aí passa no bar, toma uma, conhece uma gata e tal. Aí, minha amiga, sabe, o homem não pode pegar em dinheiro, todo dia botar dinheiro no bolso, já sabe pra onde é que vai. Então, tem aqueles que controlam, mas tenha muito cautela, que a maioria dos carros aí estão entrando e estão se desgraçando. Então, vai a dica de Bob Guerreiro.